Exclusivo, pela primeira vez, Lohane Bauer, a jovem que ficou conhecida em todo o país como Gatinha da Crapolândia, muda a versão dos fatos e faz uma importante confissão, contrariando tudo o que disse até agora. Roberto Cabrini fica frente a frente com ela em um presídio de alta segurança. Lohane revela o seu envolvimento com o crime e faz acusações contra a investigação policial. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. Confissões da Rebeldia Na prisão de alta segurança. Entre algemas, lágrimas e muita tensão, não dá mais para esperar. Lohane, bom dia. Bom dia. Três meses depois, aqui estamos nós, nosso segundo encontro. Sim. Só que dessa vez? Pessoalmente. Estas são as confissões da rebeldia. Como é que você conta a sua história? Uma menina burra, que fez escolhas erradas e agora está aqui. A vida a partir de agora é diferente para ela. Como é que você está? É, não tem como falar que estou bem, né? Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Pela primeira vez na prisão, frente a frente com Lohane Bauer. Aqui dentro, quem chega me conhece como a princesinha. Mas aí fora... Ali dentro você era chamada princesinha? Era para ser apenas a história de uma princesa. Dezenove anos. Bela. Rica. Estudada. Sou uma menina que cresci com a minha família, né? Sempre fui estudiosa, sempre fui para a escola. Mas a realidade hoje é bem diferente. A jovem que ficou conhecida como Gatinha da Craculândia, faz uma importante confissão. Você admite que na nossa primeira entrevista você mentiu? Admito. Nem parece mais a mesma pessoa com a qual conversei por videoconferência. Há pouco mais de três meses. Lohane, que crimes você cometeu? De nada. Não, assim, no meu ponto de vista, nenhum. Agora, diante de mim, está uma outra Lohane. Você não vai mentir em nada? Não. Ela toma fôlego e abre caminho para uma nova versão dos fatos. Num exercício de transparência, Lohane, o serifato traficou. Nervosismo. Lágrimas. Muitas lágrimas. Tem dia que eu acordo aqui e eu não acredito que eu estou aqui. Parece que foi um pesadelo, sabe? Porque foi tudo tão rápido. Minha vida acabou. Defina o mundo das drogas. Um mundo ilusionista. Que a gente fica iludido, fica cego e toma decisões erradas. Será que dessa vez ela vai assumir a participação no tráfico de drogas na Caracolândia? Como é que você descreve a Lohane dessas fotos? Esse é o Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Aqui estão presas 729 mulheres, todas à espera de julgamento. Entre elas, Lohane Coutier Bauer Romero, que ficou conhecida nacionalmente como a gatinha da Caracolândia. Lohane está em uma cela de nove metros por doze, junto com outras duas detentas. Aqui, ela concede sua primeira entrevista presencial, olho no olho. Será que dessa vez ela vai fazer revelações que não apareceram na conversa que eu mesmo tive com ela por videoconferência? É o que vamos descobrir. São 11 horas da manhã de uma quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Aproxima-se o momento da entrevista. Bom dia. Roberto Cabrini, da Rede Record. Temos uma entrevista com a presa Lohane Bauer Romero. Obrigado. Os portões do presídio se abrem. Em poucos instantes, surge Lohane. Algemada. Passos lentos. Unhas pintadas e vermelho. Semblante triste. E também tenso. Você se sente preparada para essa entrevista? Estou nervosa, mas acho que sim. Vamos começar? Sim. Nesse momento, aqui no presídio feminino de Franco da Rocha, a agente pertenciária vai se preparar para tirar algemas da Lohane. As algemas são retiradas para que ela se sinta mais confortável para essa entrevista. Como é que é para você poder retirar essa algema? Me sinto melhor. Você já está vacinada? Sim. Fez o teste de Covid? Sim. Negativo? Sim. Assim como eu. É um protocolo que a gente teve que seguir. Então você está autorizada a retirar a sua máscara, até porque acha que você vai se sentir melhor. Certo? Lohane Bauer cresce em uma família estruturada. Papai, é a primeira vez. Eu vejo uma sensação bonita. Mãe, olha que macio isso aqui. Muito macio. A vida parecia sorrir para ela. Sua beleza sempre chamou a atenção. O poder de comunicação também. Oi, meninas. É que doença da minha mãe. Beijo. Ela estuda em escolas da elite paulistana. Mora em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Nas redes sociais, uma série de fotos e viagens e de passeios. Filha de empresário, a jovem chega a trabalhar como modelo e cursar direito. É quando a vida dá uma reviravolta. Em junho desse ano, Lohane é presa acusada de tráfico na Caracolândia. Você sabe que a gente foi lindicado com ele? Não, tipo, vai dormir e fala, ah, esse pé já não tá aqui, tá vendo? Você fica lá vindo, tá aí? Aí, eu saí muito. Um mundo à parte, que muitos conhecem como inferno. Inferno subconcreto. O que tem incomodando vocês mais aqui? Não, incomodando é o seguinte, é a roupa de gás, certo? Eles atirem você, sem você fazer nada, cabrinho. Aqui é nosso abrigo. Fala de bovada, não tá lá. Fala de bovada, sabe? Esse é um dia típico aqui na Caracolândia. Um dia de confronto entre a polícia e traficantes. E é claro que o cenário é composto, em sua maioria, por dependentes. A região localizada no coração de São Paulo se tornou símbolo da face mais selvagem do drama das drogas. Consumo e tráfego a céu aberto, 24 horas. Não há fogo, não há trégua. O senhor é o usuário do quê? Eu? É. Tudo. E o senhor não consegue se libertar disso? Não que modesta parte, mas trabalho pra mim manter. Maconha? Oso. Crack? Oso. Cocaína? Oso. Lança perfume? Oso. Tudo. Sodoma é onde? Aqui mesmo. É um inferno? É. E você sabia disso? Eu não sabia. Setembro de 2021. Lorraine fala pela primeira vez. Uma entrevista exclusiva, por videoconferência. Nela, a jovem nega o envolvimento com o crime organizado. Você é de fato uma traficante de drogas, Lorraine? Não. Sou usuária. Eu ia lá, né, frequentemente pra comprar droga, né? Mas você só ia pra comprar? Você nunca vendeu drogas ali? Não, nunca vendi. Só ia pra comprar. E você mentiu? Infelizmente, não pude falar a verdade. O que você ficou pensando depois da primeira entrevista? Eu voltei pra minha cela chorando. Por quê? Arrependida. Do que você mais se arrependeu na nossa primeira conversa, há quase três meses, Lorraine? De não ter sido instruída, né, a falar, a contar tudo, a verdade. Num exercício de transparência, Lorraine, você de fato traficou? Sim. Como isso aconteceu, exatamente? Eu comecei a me envolver, andar com pessoas erradas, né, que desde o começo eu sabia que não ia me levar, nem me proporcionar nada de bom. E comecei a frequentar lugares errados. Infelizmente, fui pela cabeça das pessoas. E foi onde que eu fui conhecendo um novo mundo. Descreva esse novo mundo. Mundo de baile funk, de droga, de crime. Essa vida mudou a partir disso? Mudou, sim, porque eu não... Eu mudei totalmente o ciclo de amigos que eu tinha. Eu me afastei de todo mundo, eu quis mudar de escola, fui pra uma outra escola e conheci pessoas que nem entravam pra aula, que não... que usavam drogas. Chegou a hora de confrontá-la com as principais peças da investigação. As provas contra ela. As fotos de Lohane na Cracolândia. A jovem em ação, vendendo drogas. O que você descreve a Lohane dessas fotos? Você pode ver, por favor? Sou real. Não... Não tem explicação. Você está na Cracolândia, traficando. Por quê, Lohane? Quem é essa Lohane aqui, dessas fotos? Não sou eu. Quem me conhece sabe que não sou eu. Não é a pessoa que você gostaria de ser, mas fisicamente é você. Exatamente. Essa pessoa é você? Sim, sou eu. E o que você está fazendo exatamente nessa situação? Eu estava... Né? Estava vendendo droga. Quando é que você começou a fazer isso? Em maio desse ano. E fui presa em junho. E como é que você decidiu se tornar uma traficante? Não foi algo que eu decidi ou que eu programei pra minha vida jamais. Simplesmente eu já estava lá. Eu ficava conversando, como se fosse um lugar normal, comum, de se estar. Porque pra mim, antes era normal. Você movimentava muito dinheiro, né? Como a gente vê aqui. Como é que funcionava exatamente? Referente a isso, eu não posso falar. Você foi convencida a ir pra Cacolândia traficar ou foi uma decisão sua? Eu vou fazer isso. Olha, eu... Como eu falei, eu não vou mentir. Eu fui porque eu quis. Mas é... Como você quis, Lourenia? Então... Não sei. Eu não sei o que se passava na minha cabeça. Eu... Simplesmente pra mim estava normal. Pra mim era... Sabe? Era uma coisa... Normal. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção do perigo. Era mais porque você recebia ordens ou mais porque você precisava do dinheiro? Você acredita que nenhum dos dois? Nenhum dos dois? Por que, então? Simplesmente porque eu ia. Eu... Eu não sei. É o que eu falo. Eu não consigo explicar porque não tem um motivo específico. E onde você recebia as drogas? Você iria vender? Lá dentro. Lá dentro? Sim. Eu... Eu não sei direito porque quando eu chegava, já estava tudo pronto. É visível perceber também que ela evita entrar em determinados assuntos. Você chegava lá e recebia o produto que você deveria comercializar. Eu não posso falar sobre isso. O que você tinha que fazer? Nada. Eu ficava sentada e... Eu vendia. Simplesmente. E por que você era usada para fazer isso? A sua boa aparência tinha um componente nisso? Talvez. Inspirava confiança nas pessoas? Eu acho que sim. Aí, os viciados, então, os fregueses se aproximavam. Donde você ficava sentada ali. E aí, o que acontecia exatamente? O que você pode contar? E ele... É assim que funciona. É como um tráfico normal. Não muda muita coisa. Eu só ficava sentada. Eles chegavam para comprar. Eu dava para eles. Eles davam dinheiro. Só isso. Quanto é que você calcula que faturasse com o tráfico? Eu não sei. Não faço ideia. Porque não era comigo. O que você fazia com o dinheiro das vendas de drogas? Uma porcentagem que ficava contigo? Sim. Você tinha que prestar contas? Sim. Não era tudo que ficava com você? Não. Qual era a porcentagem? Depende. Eu não posso falar sobre isso. Mas as pessoas imaginam que fosse muito dinheiro. Muito dinheiro não. Dinheiro suficiente para sustentar uma vida de ostentação. É a imagem que se criou. Não. Você sabe disso, né? Dessa imagem. Sei que sim, mas não. O que se diria para essas pessoas que imaginam que você faturasse muito dinheiro com o tráfico e que sustentasse uma vida de ostentação graças a esse dinheiro do tráfico? Para procurar saber melhor antes de falar. Porque eu nunca, nem viajei, não tem nenhuma viagem que foi paga pelo dinheiro do tráfico. Nada. Nem o meu aluguel, nada era pago com o dinheiro do tráfico. Até porque não dá, não caiam nessa ilusão. Acho que é isso que eu tenho para falar. Para não cair nessa ilusão, porque não é tudo isso. A entrevista no presídio de alta segurança vai evoluindo. E Luhaine se abrindo, aceitando ser confrontada. O que você fazia exatamente com esse dinheiro do tráfico? Gastava. Com besteira. Porque aquilo que o pessoal fala é verdade. Tudo que vem fácil, vai fácil. E ia mesmo. Tanto que não tenho nenhum fruto. Até hoje. De todo o dinheiro que eu gastei. Você costumava passar quantas horas ali? Geralmente meio período. E em meio período você atendia quantas pessoas? Bastante. Você viu de perto muitas operações? Vi. Em que você não foi presa? Exatamente. E você não se dava conta? Puxa, eu posso ser presa a qualquer momento. Você não pensava sobre isso? Não. Para mim isso não ia acontecer. Porque eu pensava, gente, mas eu não estou... Na minha cabeça. Eu falava, eu não estou fazendo nada demais. Como assim eu não estou fazendo nada demais? Tipo, eu não sei. Eu não consigo explicar. Eu não era dona de nada lá. Eu não tinha, sabe, espaço. Não tinha droga. Não era nada meu. Eu só ficava ali às vezes. Para mim era normal. Para mim não era eu. Que ninguém queria, entendeu? Que é diferente do que falam. Foi o André que te levou a esse mundo ou não? Não. O que eu sempre digo é que eu fui... Ninguém me forçou a nada. Eu fui porque eu quis. André era o namorado de Lohane na época. Ele é fotografado junto com a jovem em uma banca de drogas na Cracolândia. E preso na mesma operação policial. Agora, as declarações de Lohane sobre André também não são as mesmas. A vida mudou. O que significa André Luiz Santos Almeida para você? Ele, em dias de hoje, ele significa só um passado. Um ex-namorado. O que você disse na primeira entrevista. Sim, exatamente. Mas com o tempo a gente vai enxergando as coisas. Lohane, você continua apaixonada pelo André? Sim. E você pretende manter essa união quando você ganhar a liberdade? É, dependendo de como as coisas vão ser, né? A gente precisa conversar, colocar tudo no lugar. Porque assim, eu cheguei à conclusão que eu quero mudar 100% de vida. Eu sei que esse relacionamento tanto fez mal para mim, principalmente para mim, que estou aqui hoje, como também para minha família, que, querendo ou não, minha mãe não aceita ele, o meu irmão também não. E eu já percebi que as únicas pessoas que realmente me amam é a minha mãe e o meu irmão, então eu vou ouvir mais eles. O André, que é apontado pela polícia como um traficante importante e estabelecido dentro da Cracolândia. O que você pode falar sobre isso? No envolvimento dele, com o tráfico, enfim, eu não tenho ciência. Você sabia que o André era traficado? Sabia. Eu não quero falar sobre isso. Como é que você conheceu o André? Eu conheci o André na escola. Eu era do terceiro colegial, ele era do segundo e a gente se conheceu, viramos amigo. Em fevereiro desse ano a gente se reencontrou, voltamos a se falar, fazia tempo que a gente não se via. Enfim, e foi indo e a gente acabou começando a namorar. Lohane é presa pela primeira vez no dia 30 de junho, durante uma ação da Guarda Civil. De acordo com o inquérito, foram apreendidas várias drogas que pertenciam a ela. Segundo a polícia, na primeira vez você foi presa com 4,9 gramas de cocaína, em 10 invólucros plásticos, 9,9 gramas de maconha, 5,5 gramas de cocaína, na forma de 10 pedras de crack. Você confia em isso? Não. Qual é a verdade? A verdade é que não era nada meu. Quando eles me abordaram eu estava sem nada, só com meu celular. Só tinha um policial masculino, eles chamaram a feminina, ela foi, me revistou, falou pra eles que estava tudo ok. Eu não sei qual o intuito daqueles policiais naquele dia, porque eles prenderam o André. Eu estava indo embora, eles me abordaram e me prenderam também. E me forjaram. Porque as drogas saíram junto comigo da delegacia. Por ter uma filha pequena, Lorraine recebe o direito de prisão domiciliar. Mas, no dia 22 de julho, Lorraine é presa novamente. Como é a frente do hotel? Eu não sei, eles são todos iguais. Não sei. Eles têm que sair. Você vai mostrar pra nós já direitinho, não vai? Eu não sei. Se eu soubesse. Para os investigadores, ela continua traficando. E chega a indicar esse local como ponto de armazenamento das drogas. Aqui funcionava o hotel Avaré. A entrada era por aqui. Aqui ficava a recepção. Os policiais relatam que aqui foram encontradas quantidades expressivas de maconha, crack, cocaína e lança-perfume. Drogas que estariam sendo escondidas aqui pela Lorraine Bauer. Segundo os policiais, você os teria levado para um local, um hotel ali na Cracolândia, onde foram encontrados 85 invólucros contendo maconha, 295 porções contendo cocaína, 97 frascos de lança-perfume, 8 invólucros contendo crack e 16 comprimidos, uma substância até agora ainda não identificada. Você confirma isso? Não. Nunca apontei local nenhum onde estavam essas drogas. Qual é a verdade, Lorraine? A verdade é que eles foram me buscar na minha casa com o mandato de prisão, da investigação, foram cumprir o mandato de prisão. E me encontraram lá com a minha filha. E eles começaram a gritar, falavam, cadê a mercadoria? Cadê o dinheiro? Cadê a mercadoria? Cadê o dinheiro? 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 Cad A palavra dela contra a deles. Aí eles abriram o porta-mala e começaram a me fazer um monte de pergunta. Um monte de pergunta referente ao André, referente à Cracolândia. E eu não falava nada de como era lá, de quem vendia a mercadoria, quem entregava, enfim. Começou a gritar e me xingava de tudo que era nome. E aí foi quando um deles falou assim, vamos dar uma voltinha com ela para ver se refresca a memória dela. E aí quando eu me deparei, eu estava lá no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. E eles dando volta comigo lá. E eles conversavam, davam risada. E aí eles falavam, a gente vai te matar. Me xingavam de nomes que nem convenha ficar falando. Falavam que ia me dar um pau. E me levaram lá para a rua Elvete, que é ali ao lado da Cracolândia. Como é que eles sabiam da rua Elvete? Então, como eles mesmos falam, eles que estão conduzindo a investigação. Não foi você que deu esse endereço na rua Elvete? Não, não, claro que não. É o que mostra a investigação? Não. Porque você os levou para esse endereço na rua Elvete? Eu não levei. E se eu tivesse levado, eu ia falar. Mas não tem porquê. Mas jamais... Para ficar bem claro, olhando nos meus olhos, sinceramente, não foi você que indicou com exatidão esse local onde a droga foi encontrada? Não foi. Não foi. Você nunca vai mudar essa afirmação? Nunca vou mudar porque não foi eu. Porque se fosse verdade, eu ia falar. Você admitiria? Sim, com certeza. Você não está mentindo agora? Não. De quem era essa droga que foi encontrada? Eu não sei. Poderia ser de qualquer pessoa. Aquelas pensões são abandonadas. Não tem nem porta lá. Qualquer um entra e sai a hora que quiser. Por que os policiais inventariam isso? Eu prefiro nem comentar sobre aqueles policiais. Porque tudo que eles fizeram comigo, eu nunca vou esquecer. E assim, para mim, sinceramente, se eles me julgam tão criminosa, eles são mais do que eu. Porque o que eles fazem, e não só comigo, é crime também. Você foi ameaçada? Fui muito, em todos os momentos, inclusive, até eu chegar na delegacia. Defina ameaça. Ameaça de morte, ameaça que eles iam me bater. Não tinha nenhuma policial feminina, só um monte de homem. Um monte de homem me ameaçando, falando que ia me bater, que ia me matar se eu não contasse. Lourena, na sua bolsa você tinha dinheiro? Lá na casa onde eles me buscaram, sim. Você sabe exatamente quanto tinha? Tinha, em média, 5 mil reais. E o que aconteceu com esse dinheiro? Eu não sei. Simplesmente foi apresentado na delegacia 750 reais. Como se tivesse só isso sido encontrado lá. Você tem certeza que tinha, sei lá, aqueles 5 mil? Absoluta. Sem a menor dúvida? Sem a menor dúvida. E segundo o que está no relatório, consta que você tinha apenas 700 reais? Exatamente. Qual a sua explicação? Não tenho explicação. Simplesmente os policiais pegaram da minha bolsa lá em casa e chegou na delegacia só 750 reais. Isso quer dizer que você foi roubada? Exatamente. De onde vinha esse dinheiro? O dinheiro estava já separado para eu pagar as contas, fazer compra para a minha casa e pagar meu aluguel. Era dinheiro do tráfico? Não. É um dinheiro que eu retirei da minha conta e eu posso provar isso. E para aqueles que disseram, não, ela mentiu na primeira entrevista, você está mentindo novamente. Sobre isso que você diz, os policiais, por exemplo, terem inventado vários aspectos. Eu, sinceramente, eu acho que as pessoas tinham que parar para pensar, né, antes de falar. Porque é muito fácil olhar para a televisão, ver uma coisa que nem conhece, não sabe da história e falar que está mentindo. Mas eu não tenho por que mentir de novo. Eu não tenho mais por que esconder nem mentir nada. Em nota, a polícia civil afirma que as provas reunidas pela equipe da unidade consubstanciaram o pedido de prisão que foi decretado pela justiça e ratificado durante a audiência de custódia. Esta é a nova advogada de Lorraine Bauer. E esta, sua nova estratégia para defendê-la. Por que que não filmaram, então, a Lorraine dizendo, olha, as drogas estão no endereço X? Por que que não filmaram a Lorraine colaborando? Muito pelo contrário. O que eu tenho é um vídeo da Lorraine dizendo, eu não sei. Se eu soubesse, eu falaria. Qual é a frente do hotel? Eu não sei, elas estão todos iguais. Abre aí, polícia, o meu cachorro. Em contraponto, a polícia civil também juntou nos autos desta ação um outro vídeo. Este vídeo aparece uma cena dos policiais localizando uma mochila preta, supostamente com drogas. E aí eles dizem, olha, eles abrem a mochila, localizam, identificam as drogas e dizem, olha, é tudo da Lorraine. Como assim? Olha, é tudo da Lorraine. Da Lorraine. Da Lorraine. É da Lorraine. Da Lorraine. Beleza. Então, esse vídeo está sendo questionado. Foi questionado na audiência e está sendo muito questionado pela defesa. A Justiça de São Paulo aceita as enúncias e abre três processos. Dois por tráfico de drogas e um por organização criminosa. O que é tudo que se fala sobre você? O que é verdade, o que não é verdade? A única coisa que é verdade é que eu realmente estava lá e eu estava fazendo coisa errada. É a única coisa que é verdade. A Regina estava fazendo coisa errada. Estava traficando. Mas, entre esses três processos, o único que é válido mesmo, o único que seria justo eu responder, seria o terceiro, que é o da investigação. Porque tanto o primeiro quanto o segundo, as drogas não eram minhas. E eu estou falando a verdade, porque se fosse eu ia falar. Você tem algum temor em relação ao crime organizado? Não. Que as pessoas te acusam, imaginam que você seja uma espécie de funcionária do crime organizado. Isso é verdade? Não, também. Qual é a verdade? A verdade é que eu sou uma pessoa normal. Não tenho vínculo nenhum com o crime organizado. E nem medo. Simplesmente é insignificante para mim. As suas redes sociais foram encontrar os símbolos ali, identificados como sendo do crime organizado. Você ficou sabendo disso? Sim. Um símbolo que não é do crime organizado. Tem vários significados aquele símbolo. Você pensa também nas pessoas para as quais você vendeu drogas? Que você também, de certa forma, contribuiu para o sofrimento delas? Você tem essa autocrítica? Tenho. O que você pensa sobre isso? Me culpo. Me culpo por ter sido tão hipócrita. Tão mente pequena. Por que hipócrita? Porque, para eu falar que eu ficava com dó, que eu não gostava de ver o que eu via, que eu ficava triste por dentro, magoada, e eu estava lá contribuindo para aquilo acontecer, é muita hipocrisia. E você pensava sobre essas pessoas? Infelizmente, a gente já, querendo ou não querendo, a gente já pensa, né? Não tem futuro. Lembro de uma que eu nunca esqueço. Eu não sei o nome dela, mas era uma usuária que ela falou para mim que quem apresentou o crack para ela foi a mãe dela. Nunca esqueço disso. E até então, a mãe dela foi embora da casa dela e ela foi para lá. E ela está lá até hoje. A mãe e o irmão de Lohane se emocionam ao pensar na trajetória que trouxe a jovem até aqui. E hoje a filha que a senhora criou com tanto carinho se transformou em uma pessoa nacionalmente conhecida como o gatinho da Cracolândia. Como é que a senhora recebeu tudo isso? Ah, com muita indignação, com muita dor no coração. Esse título? Esse título é... Então, nunca imaginei, minha filha poderia ser famosa de várias formas. Nunca por esse motivo. Você pensa na sua mãe, pensa no seu irmão? Todos os dias, na minha filha. Minha mãe falou que ela já deu os primeiros passos, já conseguiu engatinhar, está nascendo o dentinho dela. E eu não faço ideia de como isso está acontecendo. Eu só sinto muita saudade. O que você gostaria que a Adriana, a Dona Adriana, por exemplo, soubesse? A sua mãe. Eu sempre falo tudo pra ela, sempre peço perdão. Falo que eu amo muito ela e que, de coração, eu me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz com ela. De ter desprezado os conselhos, de não ter dado atenção, de ter feito ela passar por tudo isso. A palavra é perdão. E pro seu irmão, o Louro? A mesma coisa. Porque ele sempre substituiu a falta do meu pai. Ele sempre tentou, né? Pelo menos eu que não sabia valorizar. Peço perdão também, eu amo muito eles. E agora, quais são os seus planos? Como é que você vê o seu futuro? Agora, a única coisa que eu penso todos os dias é em voltar pra casa da minha mãe e ficar com ela. E com a minha filha. Você tem consciência da sua situação? Tenho. Você é reconfessa por tráfico? Sou. Vai ser inevitavelmente condenada? Você tem consciência disso? Tenho. Já caiu a ficha? Já. O que você acha que a sociedade deveria saber sobre o seu caso? As pessoas julgam muito sem saber, né? Da verdade. Por exemplo? Sem saber o que houve. Por exemplo, como tudo esse tipo de coisa que passou sobre mim na TV, que eu era chefe da Cracolândia, que eu comandava a Cracolândia, que eu ostentava com o dinheiro do tráfico, é tudo mentira. Que segurança que a sociedade tem de que você não vai voltar pro tráfico? Acho que o meu arrependimento, a minha dor... Sinceramente, Luayne, você se arrepende dos seus atos ou você se arrepende simplesmente por ter sido presa? Não, eu me arrependo dos meus atos. O que você gostaria que a sua filha soubesse? Que eu tô com saudade, que eu amo muito ela e que eu me arrependo de todas as minhas escolhas erradas que me trouxeram a ficar longe dela. O que existe por trás dessas lágrimas no momento que a gente finaliza essa entrevista? Muita dor, desespero de não saber o que fazer, porque eu não sei se as pessoas acreditam em mim, eu não sei se eu tô falando e vocês devem estar pensando, não, ela tá mentindo de novo. Mas eu não tô, mas não tem o que eu fazer pra provar. É só a minha palavra. Se a gente marcar uma terceira entrevista, você não vai dizer, não, eu não disse a verdade? Não, jamais, pode ter certeza. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma. A agente de segurança faz um sinal. Tempo de minha conversa com o Lorraine está chegando ao fim. São suas revelações derradeiras. O René, nesse momento eu já percebo o agente penitenciário se aproximando. Algemas nas mãos. No momento em que você tem essas algemas recolocadas, e que você se prepara pra voltar pra sua cela. Que tipo de reflexão você faz, o René? Penso em tudo, né? Porque com a nossa conversa eu me lembro de tudo, desde o começo. Então volta tudo na minha memória. É um sentimento muito ruim. Inexplicável. É visível perceber que ela está mais aliviada. Se reencontrar com determinadas verdades, parece ter feito bem a ela. Ô, René, muito obrigado pela entrevista. De nada. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.